Vamos começar com KOKU SHIBOU KOKU SHIBOU Hashira vs KOKU SHIBOU Hashira vs KOKU SHIBOU Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos trazendo hoje Sonsão lançamento do Marquinhos Hashira vs KOKU SHIBOU Diferente né, esse tema Que normalmente Hashira vs Onis Algo assim né Agora, Hashira vs 1 Vai ter spoiler, certeza Vai porque é a luta que acontece no final do Castelo Infinito E realmente acontece, não são todos os Hashiras São alguns, até porque até chegar no Castelo Infinito Alguns Hashiras morrem O Rengoku já morreu há bastante tempo E vamos ver quais são os Hashiras que vão peitar o KOKU SHIBOU Eu não sei como que é essa luta Quem chega lá, quem morre, quem o KOKU SHIBOU mata Quem peita Provavelmente o Marquinhos vai contar toda a história Do que acontece nessa saga De mortes, de luta, de mitagens Enfim, vamos conferir então esse som É um especialzão inclusive Tem a Unirap e tem a galera da URT Isso aí, então já vai deixando o seu like Se inscreva no canal, ative o sininho E bora reagir Filhote, é a tropa da URT, filhão E com o KOKU SHIBOU, Marquinhos Três Paralho, que edite Uou! Uou! Pega! E dos outros onis E luas é tão diferente Nunca vi a sede do terror que me contou Me diga, criança, qual era o seu nome Eu me chamo, Toquito Muityou Você é meu descendente, suas veias correm no sangue Uou! Ô, louco! É sério? Será que ele é? Um dos primeiros... Será que ele é? Será que ele é? Mas respire e concentra Eu não posso temer Respira a sonda névoa Boa movimentação mental Uou! Será que ele morre? Cara, esse beat está muito bravo Que isso? Nooo! Morre! Se torne um demônio Caralho Eita porra Chegou no cara Metendo bala Com sua arma Hum Nishirin Cê não vai pegar Com o corpo partido ao meio Viu? Se ainda está Não encontre O dedo sequer no meu irmão Eu entendi Você come demônio então Moleque eu queria que não se metesse nisso Viver uma vida normal Casar com uma mulher que é filho Deixa o seu trabalho sujo Para o seu irmão aqui Se caralho Que foda Pra corta meu irmão assim Respirar Como fez Leve brisa Leve brisa Em tattoo Você fez com sua carne Viva Não consigo entender Como pode se poder Um ataque perpetuado Tem ao menos te roubar Um demônio Usa a respiração É como a lua Que brilha na escuridão É Nos jogadores já perdeu Totalmente fatiado Como assim Você está meio itiado Minha mentira está na mão Meu sangue você passa mal Temporada de furacão O movimento ao vento Caralho Uou! Eita Uou Cara, que edição surreal, velho Guilherme imita, né, velho Cara, é o mais forte Essa luta vai ser épica no anime Mas quero lutar Você não pode cortar minha corrente de aço Com uma esperança Pra destruir lá não há nada Se você te vendo lá Só basta um corte pra ela dar Como efetuará o corte Com sua espada quebrada Não fale antes da rolar É o segundo ela volta Ainda não perdi Não me entreguei a derrota Caraca 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 Espere até o 25 Mas isso vou desprendir Conheço essa história Mas eu não tenho medo Alguém já quebrou a lenta Seu nome era Yorichi Uou Pega essa Pedra e vento, vocês não portem contra mim Os ataques sincronizados são belos, mas ainda não Estão nem perto de conseguir trazer meu fim Fala no mero moon, já voaguei muito tempo E há muito tempo atrás me tornei um demônio Parabéns pelo esforço, é isso, pé de vento Comemore, conseguirão rasgar meu kimono Caralho, que beat brabo O lobo, que da hora Uou, eu arrependi tudo, véi Porque a idade vem E porque partiu antes de eu te vencer Meu irmão Eu te odeio Invejoso Nossa, virou um monstro Nossa, virou um monstro Nunca quis ser o mais forte Irmão, só queria ser como você Que nem você Nunca até o infinito Eles tentam passar por mim E se um turno nós seguimos Pode juntar todo mundo Mas vocês não vão conseguir Perda a neve e velta São tratos demais Respira e consenha A lua brilha mais Somos a cheira Estarei minha vida Como o cheiro sobra e sairá Conforme a lua brilha Que isso, véi Cara, eu gostei De uma parte que ele deu referências Tipo, pedra esfarelada Vento sem ventania E depois a neva ofuscada Nossa, muito foda, véi A sessão ficou sensacional Deu pra até imaginar Como que é a luta pela essa música Por causa da animação, mano Os editores destruíram nessa edição Parabéns a todos os editores De verdade Ficou simplesmente incrível Parece que eu tava assistindo Um episódio de um anime Com um super resumo, tá ligado? Mano, ó Eu não vou falar o tanto digitão Porque é uma caralhada de editor, véi Caraca, mano Que trampo, véi Parabéns a todo mundo Tem muito editor nisso, véi Pelo amor de Deus Agora eu entendi Agora tá explicado, véi Tem um textinho assim, ó Desse tamanho Só de editor, tá? Só pra vocês terem noção E, mano, parabéns também Quem fez o beat? Beat Black Ah, o Black Cara, ficou muito longo esse beat Curti demais o som do Marquinha Inclusive, proposta nova, né? Kokushibo versus Hashiras Primeira vez que eu vejo um som desse Contando somente aquele trecho Somente aquela parte Do final da história Ó, e tinha mais coisas Que não apareceu Durante a edição Que o Crono foi o narrador O Blaze e o Genia E é isso Só esses dois que não apareceu Ah, sim Só apareceu os Hashiras Bom, parabéns a Marquinha E equipe Sensacional Muito brabo Lembrando, galera Link na descrição Pra vocês irem lá Deixar o like lá E o comentário pra engajar Deixa o like aqui também Pra fortalecer Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau